Bem Viver Imóveis. De portas abertas para o seu sonho. Grande terreno à venda em Moreira César. Com 9.650 metros quadrados de área total. A chance perfeita para a construção do seu negócio. Ótima localização próxima a vias de acesso. Não perca essa oportunidade incrível. Entre em contato e agende sua visita. Bem Viver Imóveis. De portas abertas para o seu sonho.